Agora, nosso espectador, eu preciso que você veja esse vídeo com muita atenção. Seis e dez, vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui, começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora aqui, as capas não tão certas, essas capas aqui. A gente vai retificar e em seguidinha a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Bem, você viu esse vídeo, né? Esse vídeo aí é o vídeo da grande mídia desse nosso país. É interessante. E você viu que, por exemplo, não interessa, a grande mídia não fala. Se não interessar a eles, eles não vão falar do problema. Mas a questão é que o Brasil fechou o ano de 2023 com um rombo com mais de 230 bilhões. Mais de 230 bilhões de reais que o Brasil fechou. Está aí a matéria para você dar uma olhada na matéria. Só perdeu para 2020, início da pandemia. Porque nós tínhamos uma pandemia. Nós não tivemos pandemia no ano de 2023. Mas você sabe o que é isso? É gastar o que é meu, o que é seu. Não deu trabalho para ninguém. Criar cargos para um monte de gente. Dar emprego para um monte de gente. É isso aí. E isso aí acaba e tem muita gente que bate palma para isso. É isso que temos. Com amor tudo pode, né? Com amor pode até meter a mão dentro do seu bolso e tirar o seu dinheiro. E você aplaude direto da redação do Papo Digital News.